Olá, estamos começando mais um Central do Esporte. Hoje conosco, Jorge Schmidt. Tudo bem, Jorge? Tudo bem? Tudo tranquilo? O difícil do programa de hoje vai saber se vai caber todos os assuntos em 15 minutinhos de bate-papo. Então, afinal de contas, além da carreira do Jorge Schmidt, títulos campeão brasileiro da Superliga, seleção brasileira, seleção de Portugal, tem agora o Jorge Schmidt aqui em Santa Maria com um projeto social e também um projeto audacioso de criar um time para a Superliga aqui em Santa Maria. Vamos começar falando um pouquinho desse projeto aqui na cidade. Depois de tudo que aconteceu, eu queria que tu falasse agora para o nosso telespectador. De onde surgiu essa ideia desse projeto de criar um time aqui em Santa Maria, de criar também um projeto social, de onde que partiu e como está sendo criado esse projeto? Bom, é bom estar aqui contigo. Esse projeto saiu através de duas pessoas, o Watson e o Jean, que me convidaram para desenvolver alguma coisa com relação a toda aquela situação de tragédia que houve aqui em Santa Maria. E se pensou-se que o esporte seria uma das ferramentas mais úteis para fazer isso. Prontamente bolamos, montamos o projeto, colocamos algumas coisas no papel e fomos à Prefeitura. E para a nossa, não surpresa, nossa gratidão com tudo isso, prontamente o prefeito mandou tocar isso adiante. A Prefeitura, através do César Stirmer, nos disse, Jorginho, Watson e Jean, façam um aproveitamento para mim e vejam lá o que envolve a Prefeitura para fazer esse projeto funcionar. Ou seja, poder jogar uma Superliga em 2013 e 2014 aqui em Santa Maria. A gente sabe que o projeto tem uma esfera social, de trazer crianças, jovens para o vôleibol, ter uma oportunidade no esporte. Também tem a questão de eventos, de produção de eventos e também tem essa criação do time. Com a tua experiência que tu tem no vôleibol, a gente sabe que o vôlei se tornou um esporte altamente competitivo no país, mas também, de certa forma, com custo elevado. Hoje, para se fazer um time campeão, a gente sabe do custo. E a gente vê a situação de Santa Maria, por exemplo, do futebol, onde tem Internacional, Rio Grandense, e a gente vê que, às vezes, o grupo de empresários da cidade não acompanha, o torcedor. Como é que vocês imaginam que vocês vão conseguir esse apoio da parte empresarial e também da cidade? Claro que com esse momento da tragédia, mas mobilizar a cidade para que o vôlei se fortalecer em Santa Maria seja uma referência no esporte, devido às outras modalidades que acabaram não tendo sucesso. Bom, sem saber o que aconteceu com outros projetos nem nada, nós podemos dizer que esse projeto do vôleibol, Santa Maria na Superliga, ele está muito bem embasado em uma coisa planejada, uma coisa projetada, uma programação muito bem feita, não se está fazendo uma aventura de jogar vôleibol na Superliga. Nós estamos imbuídos de buscar esses patrocínios voltados no retorno que essas empresas poderão ter. Sob a coordenação da Prefeitura e do Prefeito César, que a gente está sendo e fazendo essas prospecções. Nenhuma das ações que nós vamos fazer aqui vai onerar a Prefeitura de Santa Maria. Pelo contrário, nós gostaríamos de trazer de volta tudo aquilo que a cidade de Santa Maria precisa com relação àquilo que houve. E ninguém acha, nem nós mesmos podemos mensurar o que vai acontecer com isso e que equipe vai ter. Mas uma coisa, nós estamos muito convictos. Nós não podemos brincar com um projeto numa cidade tão séria quanto em Santa Maria. E esse projeto é para logo, seria para esse ano, como é que funciona, como é que está? A ideia é nos próximos meses aí já identificar jogadores, identificar estrutura de trabalho, os contatos estão sendo feitos, mas tudo isso envolve os patrocínios. Sem nós que tenhamos alguma coisa concreta de patrocínio, nomes que vão investir nessa equipe, nós não faremos nenhuma ação de chamar atleta, estrutura de trabalho, mídia, marketing e assim por diante. Estamos agora na prospecção dos patrocínios. O time só será montado se tiver estrutura... Sem dúvida nenhuma, nós não podemos brincar com isso. Nós não estamos aqui para fazer filantropia, nós não queremos diminuir somente a dor que houve aqui em Santa Maria em função do voleibol. Nós queremos fazer um projeto bem alicerçado em nomes fortes da mídia brasileira. Elevar o nome de Santa Maria no caso. Sem dúvida, o time vai se chamar, é a entidade mãe, nós temos essa sede na nossa AVF, que é a filha da federação, mas o nome da equipe vai estar ligado a Santa Maria. O que é necessário para disputar a Superliga? Quais são os critérios, os requisitos? Sem dúvida, a primeira coisa é o investimento. Nós temos que ter, a Superliga tem um ranking, a Superliga qualifica os atletas de 0 a 7 pontos, então nós temos que ter, logicamente, investimento para contratar os jogadores com maior despontuação. Então, isso nós estamos atrás, mas não vai se passar em nenhum momento para uma etapa seguinte sem que os patrocínios estejam garantidos. Jorge Schmidt, com a tua experiência, a gente não vai falar a tua idade, mas 38 anos de carreira, né? Mas com a tua experiência, o que tu acha, como é que tu vê o projeto, a viabilidade? Ele tem o projeto, mas tu acha que vai se tornar possível esse ano realmente se criar a equipe pelo que se tem hoje? Como é que tu está vendo esse andamento do projeto? Olha, nós não faríamos um projeto sério dessa forma, simplesmente para agradar ou para amenizar algum problema de um ou de outro aqui dentro da comunidade Santa Maria. Santa Maria é um polo formador de jogadores de vôleibol, é um polo esportivo. Nesse projeto que nós estamos contemplando, que seria o vôleibol em primeiro plano, nós vamos dizer para todo mundo que qualquer esporte que se organize como nós estamos organizando, ele será muito bem-vindo. A montagem dessa equipe, ela envolve vários fatores, mas nós temos hoje, através da vivência que eu tenho, minha, do Gerã e da parte organizacional do Watson, que a gente não pode fazer simplesmente uma escolha errada. Nós não vamos brincar com essa situação de mostrar vôleibol em Santa Maria. A nossa ideia é montar uma equipe candidata às melhores posições. Título, conquista, isso deixa para depois para nós falarmos. Até no próximo programa a gente vai mostrar a estrutura da sede da AVF, que é em Santa Maria, com o professor Jaco, mostrar como é a questão das categorias de base, o trabalho social, os projetos de parceria com universidades, para os atletas, mas isso a gente vai mostrar mais a fundo no próximo programa. Na questão da viabilidade, falando agora, temos estrutura de Santa Maria, local de treinamento, ginásio para jogos, atendimento público, toda a logística que envolve hoje as transmissões, vir uma televisão para cá e tal, funciona? Santa Maria tem essa estrutura para atender a Superliga? Sem dúvida. Nós já avaliamos tudo isso, nós não vamos divulgar isso ainda, porque não cabe a nós fazer isso no momento, isso é uma organização que vai fazer isso, há um planejamento para que se faça isso, mas os contatos, averiguações, avaliações e principalmente nós temos um projeto aí da AVF que trabalha com categorias de base, então nós não vamos aventurar com um grupo que venha de fora. No momento a gente vai trazer atletas que se precisa, mas bem no curto prazo a gente gostaria que essas categorias de base viessem a suprir o problema da equipe adulta. Nós não saberíamos dizer exatamente o que a gente poderá chegar, aonde chegar, mas eu tenho uma tranquilidade de dizer que se nós formos entrar mesmo na Superliga, que é o nosso objetivo principal, nós não faremos nenhuma bobagem para botar o nome Santa Maria em vão. Qual é a data limite para saber se Santa Maria disputa ou não a Superliga? Especificamente nós temos que nos posicionar até o final do mês de abril para alguma coisa, nós temos que oficializar isso junto à federação, nós temos que dar valores, ver a nossa intenção junto aos jogadores, nós temos que ver o ranqueamento desses jogadores, então até o final de abril nós temos que nos posicionar. Eu vou fazer uma pergunta tanto vitoresca, Jorge, que a gente sabe de toda a tua carreira, toda a carreira vitoriosa que tu tem, a gente acabou de dizer, 38 anos de carreira no voleibol, onde é que tu tira essa energia de guri? Porque a gente vê tu falando do projeto com uma saúde, com uma vontade de fazer dar certo, com tantos critérios, números, onde é que tu tira toda essa energia? Primeiro obrigado, não estava combinado nisso, mas obrigado pelo guri. Eu acho que na emoção das coisas, em gostar de fazer as coisas, eu não estou aqui em Santa Maria, por favor a ninguém, nós somos profissionais, mas eu me sinto bem em trabalhar com voleibol. Eu acho que o voleibol é um esporte ainda que se usa muito da alma, e essa situação de usar o coração para fazer as coisas nos dá essa continuidade de trabalhar. Eu me sinto ainda um guri, como tu falaste, mas eu vejo que eu sou muito útil ainda em Nantaquada, então Santa Maria passa a ser o objetivo principal para mim. Dando um passo adiante, querendo dar uma sondagem, um furo de reportagem, se vier dar certo o projeto, Santa Maria disputar a Superliga, Jorge Schmidt pode fazer parte desse time, quem sabe no Comando Técnico? É uma ideia, é uma ideia, é um gosto meu, principal, trabalhar com amigos, mas o projeto em si é muito bom. A liberdade de se poder opinar e da continuidade das coisas, hoje está se falando com empresários aqui em Santa Maria, e a gente até agora não viu uma pessoa dizer um senão pelo projeto. Acho que carece muito Santa Maria, é importante que a gente faça essa ferramenta voleibol dentro da Comandante Santa Maria, mas principalmente eu me motivando, porque aqui eu estou sendo muito bem aceito. A próxima pergunta tem a ver justamente com esse final da tua resposta, ou seja, como é que está sendo essa recepção em Santa Maria, o apoio pessoal, não só tendo o apoio moral, mas quer brigar por esse projeto junto, quer participar, o que tem sentido nas ruas, por parte dos empresários? Olha, eu vou voltar de novo à situação, até agora nós escutamos um senão, jamais um não. Então o que as pessoas estão vendo hoje? Que esse produto, o voleibol, ele é uma coisa importante para a comunidade. Nós não estamos falando do voleibol em si, nós estamos falando em que a comunidade de Santa Maria, ela possa passar por um resgate de tudo o que lhe aconteceu. Agora não adianta nós lastimar o que aconteceu, nós temos que apresentar ideias novas, alternativas novas, botar uma nova emoção dentro dessa cidade, e eu penso que o voleibol seria muito útil por causa disso. Sabendo da competitividade, o nível do voleibol hoje é um projeto audacioso, em um ano fazer tudo isso. Eu acho que tem muito a ver com audácia, muito a ver com coragem, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, eu não tenho medo de machucar com relação a isso, na parte técnica eu digo que nós temos toda a condição para levar esse projeto adiante, mas eu tenho mais ainda emoção e principalmente a alma que eu estou vendo na comunidade de Santa Maria. tem muita gente torcendo para que isso dê certo. Tá certo, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a carreira do Jorge Schmidt, que foi tricampeão na Superliga, já foi comandante da Seleção Brasileira, Seleção de Portugal, mas isso tudo é claro, o próximo bloco Central do Esporte volta em instantes. Sonho Esperança Realização Com o Ica, promovendo inclusão social através da música, transformando os sonhos em realidade. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore! A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, super vidro e plasboi. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar, pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós! Voltamos com o Central do Esporte. No primeiro bloco, a gente entrevistou o Jorge Schmidt falando desse projeto de vôlei aqui da região central do estado, Santa Maria, cidades da região, para crescer, fazer crescer o esporte aqui na região e quem sabe disputar uma Superliga Nacional. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira, essa carreira curta de apenas 38 anos, né Jorge Schmidt? Como é que é possível abreviar em alguns minutos o que que marcou essa tua carreira no vôlei, como é que começou ela, porque tu chegaste a ser campeão nacional, chegou a seleção brasileira, mas como é que ela começou, como é que surgiu o vôlei? Porque há 38 anos não era tão comum assim, o vôlei já é um esporte um pouquinho, não é inferiorizado o termo correto, mas não era um esporte tão popular, profissional uns anos atrás, a gente teve depois da série, aquela seleção de prata nos anos 80, que o vôlei foi começar a vingar no Brasil. O que que fez tu começar a jogar vôlei, a fazer disso a tua vida? Eu como treinador não cheguei nem perto como jogador, era metido mesmo, tava levantador, enchia o saque de todo mundo, mas eu volto a dizer que eu jogava isso com prazer, com alma e assim por diante. Eu sempre me inspirei e achei muito bacana o que que se fazia com relação a essa geração de prata aí, Renan, hoje amigos, William, Bernard, Montanaro, Xandó, essas pessoas aí são íntimos amigos da gente hoje, e eu acho que eles fizeram uma coisa naquele tempo muito bacana pelo esporte. Quando nós colocávamos o vôleibol como um esporte de decisão, de brigar por medalhas olímpicas, eu jamais podia se imaginar isso. Quando tu fala nesse número bastante longo, e tu diz na minha carreira aí, ele tá resumido em prazer. Sempre fiz a coisa que eu gostava e tive mais sorte ainda em ficar pelo Urgã do Sul, poucas vezes saí do Urgã do Sul, passei uma temporada de dois anos e meio em Portugal, mas agora novamente eu tô sendo feliz em poder fazer no Urgã do Sul uma nova estrutura. Então, eu te digo, tudo isso que eu podia resumir hoje é um prazer em fazer as coisas e trabalhar com muito orgulho. Como é que tu visualiza a principal mudança no vôlei? Do começo, de 38 anos atrás, pro vôleibol de hoje, dessa questão da cobertura da mídia, pro alto nível a gente fala de Olimpíada, a gente fala de Superliga, a gente fala de uma criação do time aqui em Santa Maria, mas a gente sabe que precisa de uma estrutura talvez muito maior que anos atrás. Mas acho que essa é a grande trunfo que nós temos no vôleibol. E eu vou te afirmar isso, que nas próximas três Olimpíadas que estão vindo aí, nós deveremos ser sempre pódio. Entre os três nós vamos estar, porque o trabalho bem feito hoje da Confederação e dar profissionalismo a tudo aquilo que se envolve no vôleibol, vem vindo de um bom tempo que foi feito isso. Eu me lembro que a gente jogava vôleibol com tênis quanto mais baixinho, porque não sei o que lá, porque está perto do piso hoje, se joga com tênis profissional, sendo que hoje nós temos no Brasil uma marca que é uma das melhores do mundo. Então a tecnologia do calçado está diretamente ligada ao consumo que o esporte necessita. Eu vejo hoje vôleibol muito sério, muito avançado, nesse ponto até muito melhor do que futebol, lógico que o futebol é fora do padrão, mas em termos de competência, de seriedade no trabalho, o vôleibol dá em qualquer um esporte. Tu acabaste antecipando mais uma vez a pergunta que a gente fazia e pegando o gancho assim, porque a gente vê que o vôleibol cresceu como organização, teve um planejamento, os resultados vieram, o Brasil está no topo do vôlei, tanto masculino como feminino, não é de graça, não é à toa. E na praia também, né? Exato, em todas as modalidades. Só que a gente vê que o futebol que transparece uma certa bagunça, desorganização para não falar outras coisas em relação à coordenação, em relação à organização, a gente vê a Copa do Mundo com uma série de irregularidades, para ti que viveu e vive até hoje o vôlei, de certa forma não te entristece ver todo esse incentivo, todo esse recurso que é destinado ao futebol, onde existe essa série de irregularidades, onde tu vê o vôlei com o planejamento mais sério, com o trabalho muito mais planejado? Entristecer talvez, mas não me frustrar, porque eu acho que o vôleibol tem vida própria já. Por isso que essa coragem em montar esse time aqui em Santa Maria, nós temos que cuidar muito bem. Nós não estamos fazendo um esporte por fazer. Se nós montarmos a nossa equipe aqui em Santa Maria, nós vamos entrar para chegar. Então não vamos competir somente. Essa história aí, o balão de Gobertão lá, que a importância é competir, isso aí já caiu para acabar. Isso é balela para explicar para o patrocinador. O que nós queremos dizer é que o vôleibol hoje requer seriedade em todos os aspectos. Hoje em dia, se tem que ter um bom médico, um fisioterapeuta, um assagista, uma nutricionista, não se falando em auxiliar técnico, em comissão técnica, essas coisas todas. Então, te digo que o Brasil está hoje onde está no vôleibol, porque palavras de outras pessoas, outros países, nós temos a melhor gama de treinadores que tem no mundo aqui. Qual era a característica das equipes que tu dirigiu, que foram campeãs da Superliga nos anos 90, que tu gostaria de trazer para essa equipe que está sendo montada aqui em Santa Maria? Se eu trouxer, se nós trouxermos, aliás, isso vai estar implícito aí. Quem vier para cá vai ter que trabalhar. Eu sempre achei que a determinação com que eu me empreguei nos trabalhos, nunca tive uma equipe com um investimento maior. normalmente sempre aquém, me tiravam de coitadinho, qualquer, mas deixa falar e nós vamos por fora, a gente vai papando eles. Quem vier a jogar aqui em Santa Maria terá que ser sabedor que o principal atributo dessa cidade é a vontade de trabalhar. Não vem aqui passar turismo achando que vai tirar tempinho para frequentar a sua parte social, que não vai ter nada. Então, aquilo que eu falei antes, eu sempre tenho prazer nas coisas que eu faço, porque eu faço aquilo que a minha alma manda. Eu sou um cara que me empenho cada vez mais. A gente tem aquele costume de ter imagem do Brasil, do país, em relação aos países europeus, uma certa forma, aquém, algumas, tu coitadinho, o Brasil é um país em vários quesitos, né? Não em vôlei. Não em vôlei. E essa é a pergunta que a gente fazia. Tu trabalhaste no Brasil, toda essa tua carreira, mas tu teve uma temporada em Portugal. Daria para dizer que, pelo menos no vôlei, o Brasil hoje não deve nada a ninguém, a nenhum país, a gente serviria até mesmo de exemplo para outros países? Nem, sem problemas nenhum. Dá para se dizer e afirmar o que tu está falando na reportagem aí. Nós não devemos nada a ninguém. Hoje, o nosso centro de treinamento em Saquarema é das melhores coisas que tem no mundo. Tudo com tapete, com vestiários, melhores aparelhos de buscação que existem, preparadores físicos, fisiológicos, parte de psicologia. Nós estamos hoje no primeiro mundo. E não é assim somente para essa tema de arrogância. Nós temos isso porque nós trabalhamos para fazer isso. Hoje, o Brasil não deve nada a ninguém no vôleibol. Os resultados acabam comprovando isso, né? Não tem porquê. Volto a dizer para ti, a Olimpíada para nós é agora em 2014, 2016, perdão, no Rio. Eu acho que vai ser um dos ápices que o negócio vôleibol estará aflorando. Nós contamos trazer medalhas no vôleibol masculino e feminino, indoor e na praia. Até a gente fazer essa pergunta, que geralmente quando o país se mantém muitos anos no topo, a tendência é que com o tempo acaba se tornando referência para os outros países quererem bater, vencer. Eu acho que o Brasil corre esse risco, depois de tantos anos no topo do vôleibol, chegar em 2016 um pouco desgastado, com outras equipes de forma superior? A Unifra é tão boa faculdade aqui, quanto tempo? Olha, existe a FICA em tantos anos. A gestão lá, que está à frente da faculdade, aí já garante tudo isso. Nós no vôleibol hoje temos gestores. Se quiser tirar o Zé Roberto e o Bernardinho da seleção, vai com uma 12 muito bem calçada. Vai com uma arma para tirar eles, senão não vai tirar. Porque a competência desses dois é inquestionável. Eu acho que nós estamos hoje no Brasil com uma qualificação de treinadores, a testa da seleção, muito boa. Jorge Schmidt, que é direto e sincero na nossa resposta. Então uma pergunta agora, com todo esse tempo de carreira, quase quatro décadas. Se é que falta alguma coisa, o que falta para a tua carreira? O que você gostaria de realizar ainda no vôleibol? Um time Santa Maria. Esse é o teu objetivo agora? Com certeza é. E eu acho que não é só meu, eu não estou falando por demagogia isso. A gente teve uma reunião há duas semanas atrás com vários prefeitos da região. O prefeito César Schimmer colocou que haveria equipe aqui e nós pedimos uma chance de agradecer o que ele tinha falado. E eu fui sincero no Zé, fui muito bem recebido. Agora me aguenta quem? Jorge Schmidt, a gente agradece muito a tua participação. Te dou parabéns por esse espírito de guri querendo levar adiante esse projeto. A gente fica muito feliz que Santa Maria se torne, quem sabe a gente está na torcida e vai sim se tornar referência no esporte aqui para a região, com a participação da região. E a TV Unifra está à disposição desse projeto, viu? Pode deixar que eu vou usar. Com certeza estamos de verdade também de palavra. E reforçando que no próximo programa a gente volta a falar desse projeto, mostrando a estrutura do vôlei, as categorias de base, todo o projeto social, todo esse planejamento e voltando a dizer, nessa torcida para que o projeto dê certo, o Central do Esporte fica por aqui. Voltamos então na próxima semana. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL